Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, cartões de crédito, alta renda. Estou indo para São Paulo hoje, nesse feriado dia 12 de outubro de 2022, dia da patrueira do Brasil, né? Nossa Senhora, e dia das crianças, memória das crianças. E eu estou indo para São Paulo, eu fiz uma reserva no hotel, na Rede Accor, pelo Hotel Puma, ali na Vila Olímpia, em São Paulo. Então, esse aqui é aquele trajeto que vocês já sabem que eu faço direto com vocês aqui, alta renda nas ruas, né? E nós estamos aí saindo aqui de Sorocaba, me pinjoquinha comigo aqui, eu perguntei se eles aceitam pet, a Rede Accor aceita. Mas eu pergunto, mesmo assim, se eles podem levar dois, se geralmente é um só que pode levar, né? E a estrada está gostosa hoje para dirigir, pessoal, ó. Está bem tranquilo. E hoje, eu estava com um problema com a minha tag do Itaú, né? E aí eu pedi uma outra tag, veio essa tag aqui, ó. Essa aqui é a minha tag nova do Itaú. E agora eu vou usá-la quando tiver aqui para shoppings. Mas a primeira vez que eu vou usar ela agora é no pedágio. Então, torcer aí que esteja funcionando e tinindo, né? Que esteja tudo em riba, né? Para não ter problema na passagem dessa tag, tá bom? Bom, pessoal, vou passar pelo pedágio agora com a nova tag do Itaú. Vamos ver se vai dar nenhum problema. Porque da outra vez eu tive problema, várias vezes, né? Com aquela do Itaú, a primeira. Vamos ver se nessa nova tag de laranja deles, eu não terei problema. Aí um carrinho ali, ó. Olha o que eles fizeram ali, aqueles dois ali, tá vendo? Ó, a malandragem, ó. Tá vendo? Aí, ó. Pifou ali, deu problema. Agora, pessoal, ó. Tá vendo? Deu algum problema aqui no tag do cara aí, ó. Deu B, ó. Vamos ver se a minha vai. Em nome de Jesus, vai. Passa, por favor. Passou. Ah, que bom. Da outra vez, vocês não sabem da maior, bateram o... A cancela bateu no meu carro. Sorte que não quebrou o vidro, nem trincou o vidro. E eu falei pra atendente, falei, se vocês quebram o meu vidro por causa disso, vocês iam ver. Que a tag vem em cima de mim. Eu vou mostrar agora pra vocês. Eu chegando lá no hotel, na rede, na Vila Olímpia. E aí nós vamos tomar um cafezinho, mostrar o hotel pra vocês. Foi pela rede de hotéis a cor, né? Eu usei os pontos que eu fiz do... Transferência, né? Que aí você faz da Latam, da Azul, da Esmai, pra rede de hotéis a cor. São hotéis bons, né? E a rede Puma é muito chique. É uma diária que custa uns 780, 1800 reais. Uma diária na rede de hotéis Puma, né? E se eu não estiver enganado, é lá no hotel Puma, tem um restaurante que quem é cliente de personalité tem desconto. É, tomando bebidas, almoçando, jantando lá no restaurante, no happy hour, né? Então, eu vou chegar lá, vou verificar se tem realmente esse benefício de personalité. Eu aviso vocês. Bom, até lá então. Vamos lá. Ó, pessoal. Tô aqui na Marginal Pinheiros. Falta 10 minutinhos pra chegar no Hotel Puma. Olha que bonito esses prédios espelhados. Não é bonito? Olha que lindo. Olha isso. E eu cheguei rapidinho, pessoal. Deu 50 minutos de Sorocaba pra cá. Geralmente é uma hora e 15, tá? Sem trânsito. Olha que beleza. Olha que lindo esses prédios espelhados, né? Ó, pessoal. Que bonito. Né? Olha que lindo esses prédios. Tá vendo? Olha que chique. Bem pertinho, ó. Pra vocês. Olha que bonito. Né? Último. Último. Pessoal, é... Por ser dia das crianças hoje, né? Praticamente todos os lugares estão fazendo alguma festinha, né? Aqui, ó. Passando pela... Fogo de chão, ó. Churrascaria. Tá tendo balãozinho pras crianças e tudo mais. Vire à direita em Avenida Nova e Dependência. Em 200 metros. Vire à direita em Rua Kansas. Agora eu vou mostrar pra vocês eu chegando no hotel. Pra vocês... Ó, tô chegando já, ó. Aqui no aplicativo... Fala que é Vila Olímpia, tá? Vila Olímpia. 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 Se inscreva no canal 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 Tá vendo? Se inscreva no canal Rebook E aí E aí E aí E aí Chique demais só Tá vendo? Só pra vocês E aí 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 E aí